Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Sonic vire o Sonic.exe novo? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, eu quero agradecer aqui o último vídeo do dia, já trazendo uma versão, uma evolução das melhores formas do Sonic.exe, só que dessa vez, galera, eu vou mostrar só as formas, como eu mostrei aqui, supremas, que seriam aquelas formas grandonas dele, a alternativa que tem nesse servidor aqui, que é o Sonic.exe RP, né? Vamos lá, você deixa o like aqui pra dar uma florecida, como esse Black, próximo Black Sun, muito bolado aqui, ó. Eu vou tentar fazer o meu rank aí, galera, coloca nos comentários aqui, qual seria o seu rank de melhores Sonic.exe que tem aqui, ó. Eu vou mostrar só essas versões grandonas aqui, ó, essa aqui e aquela ali, deixa eu ver pra cá. Lorde X não seria tão grande assim, mas Lorde X é um legal também, nessa leva aqui, tá ligado? Pra cá nós temos o Xenotor, que eu acho legal, que é mais ou menos também. Na verdade, esse aqui é o tamanho do Lorde X, né? Os dois são bem padrãozinhos. O Michael aqui é pequeno, então não conta. Esse aqui eu não entendi muito bem o que aconteceu com ele. Não sei se bugou. O Lost Sonic fase 2, ó. Na verdade, esse Lost Sonic fase 2 é a evolução daquele ali, né? Ali, ó, tá vendo? Deixa eu ver o outro. Esse aqui é legal, mano, mas não é. Esse aqui também, ó, o Sonic.csv. E o último que seria aquele Death Sonic. Nas formas grandes, galera, o meu rank, acho que lá em cima não tem mais forma grande não, mano. É só que embaixo aqui só. O meu rank seria esse aqui primeiro, porque eu acho que ele não é tão voltado assim pro terror. Ele é só um Sonic gigantesco, parece uma forma humana, né? Com um sorriso na cara, ó. Achei pra fora do normal pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Calma aí. Ah, é uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, mano. Deixa eu ver se eu acho onde que é. Aqui não. É um lugar que tem quatro flores, mano. Ali, achei, ó. Ó. Esse é a primeira forma que eu queria mostrar pra vocês. Parece mais uma mulher também, mano. Esse Sonic aqui tá meio esquisitão. Tá com peito, mano. Aqui, galera, ó. Tá vendo? Essas quatro flores aqui, ó. Você pula pra cá. Ó, você cai aqui. Aí, aqui atrás vai ter uma cruz, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é aquele badge novo, ó. Deixa eu ficar aqui, ó. Na direita ali já liberou, ó. É o especial de Páscoa, ó. Cara, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não. Tem limite. Eu pensei que tava sem limite o chão. Essa é a primeira forma que eu queria mostrar pra vocês. Do Sonic, né? Aqui. Deixa eu ver, tá? Depois desse aqui, mano. Deixa eu dar um bizu. Cara, tem uns que eu curto pra caramba. Tipo, as Black Sun e essa grandona aqui. Eu curto pra caramba. Então, esse aqui seria uma das minhas últimas. A Sonic, a YX e a Black Sun, mano. Seria uma das minhas últimas, com certeza. Aí, depois daquele lá, eu pegaria o Lorde X. Ó, o cara me empurrou aqui. Ele acabou pegando primeiro que eu ainda. O Lorde X, ó. Dos grandes, ó. Que eu acho legal pra caramba. Tem na evolução do meu próprio Sony.exe, esse Lorde X aqui. Que eu acho legal. De frente é diferentão também. Né? E na atualização, ele mudou essas partes do olho dele. Agora também é psicodélico também, se for ver. Se for calcular bem. Né? Vamos chegar pra cá. Ó, o primeiro, o segundo aqui. O terceiro, o meu rank. Cara, eu vou pegar o Xenotor com o tamanho do Lorde X, mano. Os dois são bem padrãozão, tá vendo? O Xenotor. O cabelinho dele aqui, ó. Meio deletidinho aqui, essas partes. Tá vendo? Mas eu pegaria o Xenotor. Aí, depois do Xenotor, mano. Esse Michel aí que tá esquisito, mano. Mas eu vou pegar o Lua Sonic, a fase 2 dele, mano. Que é aquela fase gigantesca, tá vendo? Aqui, ó. Seria aquele lá da frente que tá bugado, ó. Cara, aqui também... Eita! Mano, tem alguns que não tá carregando pra mim. Tipo, ó, o sou o Henry, não tá carregando, ó. Ema. Ó, tem um Ema ali, ele não carregou, ó. Ó, o Lua Sonic, a fase 2, ó. Seria esse aqui, depois. Eu prefiro mais ele andando assim, ó. Com o pezinho. Cara, parece uma pintura, o rosto dele, como você pode perceber aqui, ó. Parece mais uma pintura, e o olho ficou legal, ó. Ele é tudo molengão, e o braço dele é gigantesco, ó. Se eu for comparar com os outros, esse aqui tem um braço gigantesco. Aí, esse aqui. Aí, depois desse... Aí, eu colocaria a... O Sonic daqui. O E-YX, ó. Aí, depois eu veria o Sonic E-YX. Dos grandes, ó. Aqui. Ó. Cara, é muito legal, duas tremidinhas aqui. Desde as outras ação, já tinha essa mesma pegada. Ó, aqui, ó. As tremidinhas. Mano, o cara tá tentando bugar o mapa ali, também. O cara tá lá em cima, tá vendo? Seria esse aqui. Eu fiz até um vídeo especial já, no canal, sobre ele. Que me interessou pra caramba, aí eu queria ver como que é. Depois desse, nós temos a forma Black Sun. A forma Black Sun, que seria essa aqui. Ó, Black Sun. Eu já trouxe a evolução pra você atualizar, a dele já. Do Faker e do Black Sun. Só que sem a parte do olho, mano. Esse olho piscante aqui foi assim. Combinou assim de perto, tá vendo? Mas se deixar muito longe, tem que deixar mais Black Sun, que seria assim. Ele tem que segurar os outros, tá vendo? Que é legal esse aqui, ó. Ó, puladinho. Essa é Black Sun. E a última dele, galera, a mais boladona. Nessa pegada de personagem grande. Eu ficaria com aquela versão que nem aparece aqui, mano. Nem tem a opção de aparecer aqui. Seria esse aqui, ó. Nossa, olha esse Sonic aqui. Seria esse aqui, ó. Sonic.csv. Que eu acho que é a melhor que tem, mano. Ó. Primeiramente ele deita, mano, pra passar o... Olha o dedeiro. Ele quase não passa ali, mas passou, ó. Ó, estilinho. Ele tá meio que tremendo aqui ainda. Tá sambando, ó. Deixa eu dar a lobby. Deixa eu mostrar pra vocês ele na Green Hill. Ó. Seria esse aqui. Ó. Deu um voadinho ali, ó. Cara, não tem rosto melhor e mais assombroso do que esse aqui, mano. Esse aqui seria o melhor Sonic.x tem, mano. Versão, pelo menos, Supremona dele gigantesca, ó. Aqui. Aí deixa eu resetar. Deixa eu voltar lá. Acho que o segundo andar, não sei se tem as versões gigantescas, mano. Deixa eu ver. Ó. Seria as seis, as sete, as oito aqui, né. A Lord, a Shenator, a Death e essa aqui, que seria a última, que é essa aqui. Vai dar seis personagens, mais ou menos. Eu tinha trazido do Tails porque Tails tem esses aqui, mano. As outras que eu não tinha mostrado pra vocês também, galera. Eu vou emendar já mostrando esse aqui. Eu acho que não dava pra trazer uma série de evolução do Knuckles e nem do Shadow, mano. Mas seria esse Shadow aqui, o Lost, ó. Tá vendo? O Lost Shadow. Que o olho dele ficou muito legal, ó. Deixa eu tentar aí, chegar aí pra Green Hill pra mostrar pra vocês. Ó o telinho dele ali. Ó o jeito. Parece que ele caiu piche nele aqui, ó. Entendo? Petróleo, sei lá. Ficou legal, ó. E o olho dele fica tremendo. Mesmo eu andando, o olho dele fica tremendo. Lá fica mais paradão, né. Mas aqui ele dá umas tremidinhas. Tem a versão do Knuckles também aqui. Né? São duas versões do Knuckles, na verdade, ó. Deixa eu ver. Ali tem o Knuckles normal. Aqui, ó. Esse Knuckles mais voltado pra um palhaço, ó. Tá vendo aqui? E tem esse aqui também, ó. Knuckles S-CHR. Mas deixa eu mostrar esse aqui primeiro. Esse aqui. Que eu acho que ficou muito legal, mano. Ó o olhinho. A boca dele gigantesca, ó. Combinou também, ó. Cara, agora que eu percebi que esse aqui não tem os dois... As duas mãos, ó. É como se fosse aquela versão do Tails também, tá vendo? Sem mão, ó. Mas se liga. Deixa eu ver se o elevador tá levantado. Não, dá pra passar o elevador. Deixa eu passar ali. Nossa, peguei o último segundo aqui do elevador. Eu quero testar, ver se o outro tá aqui, mano. Ah, não. Esse aqui tem o Michel, mano. Ó o Caio que tá ali também, que tá bugado. Ah é, também tem esse aqui, galera. Seria a versão definitiva também, ó. Deixa eu resetar aqui. Vamos ver se tem outro ali. Depois eu tenho o Fatal Error também, que é uma versão legal do Sonic gigantesco. O Sonic Potex é a versão grande dele, tá ligado? Seria no Rank. Mas eu acho que ele fica antes do Black Sun e antes do... Do EYX ainda. Se for comparar, tá ligado? Deixa eu não me zoar aqui. Cadê? O outro Knuckles. Ah não, seria esse aqui, ó. Tem aquele Knuckles, esse Knuckles. Aqui. Só que esse aqui é como se fosse voltado ao Michael Sonic Potex. Mas o olho é diferente, né? Parece que ele tá mais vidradão, mas o olho é diferente. E esse aqui não tem aquele botão de porrada, igual do Knuckles normal. Deixa eu voltar aqui. E o último que seria o Error, galera. O Error. Fatal Error. Ali falta 10 segundos ainda. Mas deixa eu ver o meu Rank de novo aqui. Ó, o 1 tá ali. 1 tá lá... Dá tempo? Não dá tempo. Já vai abrir a porta já. Esperar porque ele desce o elevador e depois ele faz a subidinha, ó. Tá indo do 2 para 1. Os caras que ficam no elevador esperando... Eita bexiga, minha cabeça tá em cima da... Vamos ver como que vão esse sobe. Ah, não deu pra ver. Ele não fechou a porta ainda também? Agora não. Deixa eu subir isso na cabeça de alguém. Deixa eu ver. O medo meu de bugar e ele me jogar pra... Pra baixo, mano. Aí fechou. Mas não dá pra ver, não. Tem cara que fica embaixo da terra ali naquela parte, ó. Aqui, galera. E o último seria o Fatal Error dele, ó. Só que não o último do meu Rank. Isso aí eu deixava bem antes do Black Sun e do YX. Mas é uma versão legal ainda, tá vendo? A mãozinha. Esse aqui tem alguns servidores que fica legal também colocar. Mas, galera. Essas são as melhores versões do que tem do Sonic.exe. Ou as versões supremas aqui, né? Asterrorzão. Curtiu, chequei o like. Obtive o vídeo do seu canal. Valeu, galera. Tchau. Tchau.